CAPÍTULO VIII Do Plano de Carreiras e Cargos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . Art.ódio 8. Os anexos 15, 15 a, 15 b, 15 c da Lei nº 11..355 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos anexos 10, 11, 12, e 13 desta Lei. CAPÍTULO VIII § 1o Das carreiras de agente federal de execução penal, de especialista federal em assistência à execução penal e de técnico federal de apoio à execução penal. Art. 9. Os anexos 85, 86, 87, 88, 89, 90 da Lei nº 11.907 passam a vigorar respectivamente na forma dos anexos 14, 15, 16, 17, 18 e 19 desta Lei. Art. 10. O cargo de agente penitenciário federal integrante da carreira de agente penitenciário federal de que trata a Lei nº 10.693 passa a denominar-se agente federal de execução penal integrante da carreira de agente federal de execução penal. Art. 11. O cargo de especialista em assistência penitenciária integrante da carreira de especialista em assistência penitenciária e o cargo de técnico de apoio à assistência penitenciária integrante da carreira de técnico de apoio à assistência penitenciária de que tratam os incisos 1 e 2 do caput do artigo 117 da Lei nº 11.907 passam a denominar-se respectivamente especialista federal em assistência à execução penal integral da carreira de especialista federal em assistência à execução penal e técnico federal de apoio à execução penal integrante da carreira de técnico federal de apoio à execução penal. Art. 12. O art. 2º da Lei nº 10.693 passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 2º Compete aos ocupantes do cargo de agente federal de execução penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais e das atividades de natureza técnica administrativa de apoio a elas relacionadas. Art. 13. A Lei nº 11.907 passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 123. Compete aos ocupantes do cargo de agente federal de execução penal o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento federais integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Cidadania e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas. Art. 124-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, o cargo de agente federal de execução penal, integrante da carreira de agente federal de execução penal, fica estruturado em classes e padrões na forma do anexo nº 86. Art. 125. § 2º. Os servidores integrantes da carreira de agente federal de execução penal serão enquadrados, a partir de 1º de janeiro de 2017, na tabela de revencimento básico constante do anexo a que se refere o caput deste artigo, de acordo com a posição relativa na tabela de correlação constante no anexo nº 88 desta Lei. § 3º. O enquadramento e a mudança de denominação do cargo a que se refere este artigo não representam para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares. § 4º. Os efeitos decorrentes do enquadramento de que trata o caput aplicar-se-ão ao posicionamento dos aposentados e dos pensionistas nas tabelas remuneratórias da carreira de agente federal de execução penal, a partir de 1º de janeiro de 2017, nos casos em que a aposentadoria ou a instituição da pensão tenha ocorrido com o fundamento nos artigos 3º, 6º ou 6º-A, da Emenda Constitucional nº 41, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47. § 5º. O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas de que trata o § 4º na tabela de vencimento básico constante do anexo a que se refere o caput será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data de aposentadoria ou na data em que se originou a pensão, respeitada às alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Art. 27. A partir de 1º de janeiro de 2017, a promoção às classes de cargo de agente federal de execução penal de que trata o art. 122 desta Lei observará os seguintes requisitos. I – para a 2ª classe possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 60 horas, a qualificação profissional com experiência mínima de 3 anos, ambas no campo específico em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 80 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 7 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. III – para a 2ª classe especial possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 120 horas, e qualificação profissional com experiência mínima de 11 anos, ambas no campo específico de atuação do cargo. IV – para a classe especial sênior possuir certificado de conclusão de curso de especialização ou de curso de formação específica equivalente, de no mínimo 180 horas e qualificação profissional com experiência mínima de 15 anos, ambos no campo específico de atuação do cargo. CAPÍTULO IX DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS Art. 14. Os anexos 9, 10, 10a e 12 da Lei nº 11.890 passam a vigorar na forma dos anexos 20, 21, 22 e 23 desta Lei. Art. 15. A Lei nº 11.890 passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 34. Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro de 2017, o cargo de nível intermediário de agente executivo fica reorganizado na carreira de agente executivo da SUSEP. Art. 35. § 4º A partir de 1º de janeiro de 2017, os cargos ocupados de agente executivo do quadro de pessoal da SUSEP, cuja investidura tenha observado as pertinentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988 e, se posterior a esta data, tenha decorrido de aprovação em concurso público, bem como os cargos vagos e os demais cargos, à medida que vagarem, passam a integrar a carreira de que trata o parágrafo único do art. 34 desta Lei. § 5º O enquadramento a que se refere o § 4º não representa, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas por seus titulares. § 6º Os efeitos decorrentes do enquadramento a que se refere o § 4º aplicar-se-ão ao posicionamento dos aposentados e dos pensionistas, nas tabelas remuneratórias da carreira de agente executivo, nos casos em que a aposentadoria ou a instituição da pensão tenha ocorrido com fundamento nos art. 3º, 6º e 6º da Emenda Constitucional nº 41 ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47. § 7º O posicionamento dos aposentados e dos pensionistas a que se refere o § 6º da tabela de subsídios da carreira do agente executivo será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data de aposentadoria ou na data em que se originou a pensão, respeitadas as alterações relativas a posicionamentos decorrentes de legislação específica. Art. 51-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, os titulares dos cargos integrantes da carreira de agente executivo passam a ser remunerados, exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado ou acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. § 1º Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o caput são os fixados no anexo 10-A desta Lei, com efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas. § 2º A partir de 1º de janeiro de 2017, estarão compreendidas no subsídio e não serão mais devidas aos titulares de cargos de carreira de agente executivo as seguintes espécies remuneratórias. § 1º Vencimento básico. § 2º Gratificação de desempenho de atividade específica da Susep de que trata o art. 55 desta Lei. Art. 51 b. . Aplica-se o disposto nos art. 48 a 50 em relação à percepção do subsídio pelos integrantes da carreira de agente executivo da Susep. Art. 51 c. Aplicação do disposto nos art. 51 a e 51 b aos servidores ativos, bem como como aos inativos e aos pensionistas referidos no § 6º do art. 35, não poderá implicar redução de remuneração, de provento e de pensão. Parágrafo único. Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão eventual, diferença será paga aos servidores integrantes da carreira de agente executivo a título de parcela complementar de subsídio de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção da reorganização ou da reestruturação do cargo e da carreira, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza ou da implantação dos valores constantes do anexo 10 a desta Lei. CAPÍTULO X DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS Art. 16. Os anexos 14, 15, 15 a 17 da Lei nº 11.890 passam a vigorar respectivamente na forma dos anexos 24, 25, 26 e 27.